Bom dia Canto do Buriti Paz do Senhor Jesus Tem alguém Aqui no meu canal Tem alguém aqui de Canto do Buriti Inscrito do canal Do irmão Rossêles Por favor se manifeste aí Aqui dentro da cidade tem uns buracos violentos Uns cratérios aqui violentos Sinalização não tem Os buracos Provo aqui meus irmãos Dentro de Canto do Buriti Olha pra frente aí pessoal Essa estrada Ela sai de Canto do Buriti Sentido a São João do Piauí Olha pra isso aí pessoal Eu vou aqui pra frente da Meriva Pra ver se eu consigo registrar A minha imagem Tá Ver se eu consigo mostrar A minha cara de gulachão Aí família Jesus amado Não é pra isso aí pessoal Deus tenha misericórdia Pra que eu não venha quebrar o meu carro nessa estrada Vamos simbora que eu tenho muita estrada pela frente Vamos que vamos E o dia já está amanhecendo E eu continuo aqui na estrada E eu continuo aqui na estrada esburacada E eu estou saindo do Piauí Rumo ao Recife Estou passando Passei pela cidade de Canto do Buriti Estou indo Sentido a São João do Piauí Não aconselho ninguém Pegar essa estrada aqui Viu meus irmãos Meus amigos Que gostam de viajar aí Mundo afora Não aconselho vocês Pegarem essa estrada No máximo aqui Você consegue colocar uma terceira É primeira e segunda Primeira e segunda No máximo uma terceira Mas é quem viaja né meus irmãos Não posso reclamar não O sol está saindo aqui na minha frente E eu glorifico Ao meu Deus Porque até aqui A minha meriva não deu nenhum problema Apesar dos buracos Das pancadas violentas Mas Pela fé a gente vai se embora Primeira Segunda Não passa disso não Viu pessoal Vem misericórdia Jesus Querido Quebrar o carro aqui Meus irmãos Você está enrolado hein E eu não abasteci Pensando que tinha Posto de gasolina perto E estou entrando na reserva Espero que São João não esteja longe Como que vai meus irmãos Desanimar jamais Eu estou chegando aqui Em São João do Piauí Tem alguém No meu canal Inscrito no meu canal Aqui de São João Por favor Dê um Dê um alô Por gentileza São João do Piauí Eita terra abençoada Alguém no meu canal Conhece São João do Piauí Eu vou abastecer a merivona Porque Está chegando na reserva hein Bom dia meus conterrâneos Tem álcool aí conterrâneo Que tem álcool né Quanto que está a gasolina aí conterrâneo Quatro ou seis e quarenta e seis Seis e quarenta e seis Eu Eu vou dar uma passada lá conterrâneo Se for o álcool Que tiver quase a mesma coisa Eu volto aí Obrigado conterrâneo Seis e quarenta e seis Pessoal A gasolina aqui Em São João do Piauí Olá meus amigos Meus conterrâneos De Simplício Mendes Piauí Meu abraço Para todos vocês aí Estou saindo fora aqui Do portal da cidade Eu não gravei lá dentro da cidade Porque Quando eu vim lembrar De gravar Já estava saindo da cidade Mas está aí o portal da cidade Simplício Mendes Tenho alguém aí no meu canal De Simplício Mendes Se estiver Aquele abraço Deixe seu comentário Seu joinha Talquei meus conterrâneos Meus amigos Meus irmãos Um forte abraço aí Para os Além de ser meus conterrâneos Meus amigos Meus irmãos em Cristo também Aquele abraço Vamos embora Meu destino é Pernambuco Cavaleiro Já botão dos Guaranapes Vamos embora Olá meus amigos Meus irmãos Povo de Deus Aqui de Marcolândia Pernambuco Boa tarde Para todos vocês Ou bom dia Ou boa noite É um prazer imenso Estar aqui Pela segunda vez Passando pela cidade De Marcolândia E se tiver Algum inscrito No meu canal Aqui de Marcolândia Por favor Bote seu comentário Compartilhe Os vídeos Do irmão Roceires Diga alguma coisa Diga irmão Roceires Seus vídeos São muito legais Se vocês gostarem aí Se não Não precisa comentar Talquei meus irmãos Vamos embora Estou sentindo Estou indo para Salgueiro Sentindo Salgueiro Olá meus amigos Meus irmãos Aqui de Salgueiro Pernambuco Boa noite Ou bom dia Ou boa tarde A paz do Senhor Jesus Para todos vocês Apoiadores do meu canal São exatamente Vai dar nove Vai dar oito horas Dez para as oito Dezenove e cinquenta e um E eu estou aqui em Salgueiro Parei nessa pousada aqui A minha Meriva está ali E eu dei uma parada aqui Meus irmãos Para dar uma descansada Né Tomei um banho Já Eu estou aqui neste Neste quartinho Aqui ó Tem uma caminha Tem um lençolzinho Um travesseirinho aí Minhas tralhas Eu já pus aqui Já tomei um banho Tem meu sabonete Está aqui Tem uma TVzinha aí Para quem quiser assistir Eu não vou assistir não Porque eu vou jantar E vou dormir Minha câmera está aí O resto da minha estrada Está aí no chão Meu tênis Minha mala de viajante Minha mala de viajante Ai Jesus Tem misericórdia O banheirinho O banheirinho Não é essas coisas não Mas eu já tomei banho Meus irmãos O chuveiro muito bom Chuveiro gelado Eu gosto de chuveiro frio Tem uma privadinha aí Uma piazinha Gostei Muito bom Melhor do que Parar na beira da estrada Não é meus irmãos E dominei do carro Não tem comparação A caminha aí Daqui a pouco Eu vou dar uma esticada aí Depois de jantar E já era Está bom meus irmãos Aquele abraço aí Para o povo de Salgueiro Meus irmãos aqui de Salgueiro Pernambuco Pela madrugada Eu estarei seguindo Rupo a Recife Se assim o nosso Deus permitisse Aí pessoal Convido a vocês A jantar comigo aí Olha Deixa eu ver se eu consigo Mostrar meu prato aqui É uma porçãozinha Carninha de porco E frango Coisinha leve Tá pessoal É de noite né Só hoje dá Porque eu estou com bastante fome Tá É aqui na Restaurante aqui em Salgueiro Tá bom pessoal Salgueiro Pernambuco Convido a vocês a jantar comigo aí Tá Muito bom Glorificado seja Deus Glorificado seja Deus Glorificado seja Deus Bom dia povo de Deus Irmãos queridos Meus amigos Eu espero que Espero que Todos vocês Meus seguidores Estejam Muito bem Estou chegando aqui A Serra Talhada Hoje é o Quinto dia Da minha viagem É Saindo de São Paulo Rumo ao Nordeste Ao Piauí E Enfim Ao Pernambuco Olha a Serra Talhada Aqui do lado Estou chegando aqui A Serra Talhada Eu quero deixar o meu Abraço carinhoso Aqui para os meus Irmãos Meus amigos Aqui de Serra Talhada Pernambuco Terra Abençoada Se não fosse por Deus E pela minha esposa Que é pernambucana Eu não Eu não tinha conhecido Pernambuco Né pessoal A imagem está meio escura Porque o dia Não O dia já amanheceu né Mas ainda é cedo É 6 6 e 25 da manhã Então está aí O registro aí Das imagens Da chegada A Serra Talhada E o meu abraço carinhoso Meus irmãos Meus amigos Para vocês Que são apoiadores Do meu canal Seguidores Aqui de Serra Talhada É um prazer imenso Está ok meus queridos E o meu abraço E o meu abraço E o meu abraço É um prazer imenso É um prazer imenso É um prazer imenso